Olá, sou a Mediadora Epis, do Agrupamento de Escolas Amador Oeste, aqui na Escola Ciumara de Costa Primo. Acompanhei durante dois anos o aluno Daniel Serra, com síndrome de Asperger. Era um aluno que pertencia a um curso CEF de Fotografia, de tipo 2, um curso de Educação e Formação, que, além da equivalência ao 9º ano, dá também, se se quiser, uma certificação profissional. Ora, este aluno quis estagiar, e mais que isto, esta diretora de turma que eu vou falar, a Fernanda Diogo, foi uma diretora de turma, até por questões pessoais, porque também tinha um filho com síndrome de Asperger, quis muito que este menino fosse estagiar, porque considerou que era um instrumento, uma mais-valia, para ele se desenvolver. Eu, como Mediadora Epis, acompanhei este aluno durante dois anos, no sentido de melhorar as questões da pontualidade, da assiduidade, da gestão e flexibilidade comportamental, de interação social, por razões óbvias, não é? Mas considerámos, eu, ela, e também o Conselho de Turma, apesar dos seus receios, porque o Conselho de Turma teve medo do impacto ou do comportamento deste aluno no mercado de trabalho, no entanto, considerámos que era importante ele fazer, então, este estágio. O que aconteceu foi que todas as portas se fecharam, portanto, tentámos várias empresas, várias instituições, várias associações, e todas se negaram a receber o Daniel. Então, a APSA surgiu como uma porta que se abriu e que nos possibilitou a inserção no mercado de trabalho deste aluno. Este, a diretora, a sua diretora, a Piedade Libra, foi espetacular. Desde o primeiro contacto, desde o primeiro e-mail com ela trocámos, a primeira reunião foi uma reunião que eu nunca tinha visto, uma reunião em que contou com a encarregada de educação, o Daniel, eu, a orientadora de estágio, a psicóloga da APSA, a assistente social, enfim, um conjunto de pessoas que se preocuparam e tentaram fazer deste aluno, ou fazeram o caminho dele, um caminho diferente, um caminho que poderia ter um sucesso que poderia estar mais comprometido. E, na realidade, houve uma segunda reunião, e depois eu acompanhei o aluno no primeiro dia de estágio, e depois este aluno teve, na realidade, um posto de trabalho na APSA, na área administrativa, com o seu computador, que o fez muito importante. Teve também a possibilidade de fazer, porque pertencia a um curso CEF de fotografia, tirar imensas fotografias, de ampliar os seus conhecimentos do curso, e, para além disso, de conhecer outras coisas, de interagir com outras pessoas, de interagir com os utentes da APSA e de melhorar, portanto, as suas competências. Este aluno culminou tudo isto, tudo isto culminou com a sua PAF, a sua prova de aptidão final, em que o aluno obteve um nível bom, o que surpreendeu todos os professores do Conselho de Turma.